Eu te levo na memória A todas horas do dia Se ganar contigo o sonho Porque eu te amo Se ganar contigo o sonho Porque eu te amo Ai, ai, siga-me, siga-me, niño De ti, cabo de minha vida Ai, ai, siga-me, siga-me, niño Ai, ai, siga-me, siga-me, niño De ti, cabo de minha vida Ai, ai, siga-me, siga-me, niño Queria estar contigo sempre a teu lado Para poder abraçarte E beijar sempre a teu lado E o pobre coração meu Não pode ficar calado Ele morre por teu cariño Porque eu te amo Ele morre por teu cariño Porque eu te amo Ai, ai, siga-me, siga-me, niño De ti, cabo de minha vida Ai, ai, siga-me, siga-me, niño Ai, ai, siga-me, siga-me, niño De ti, cabo de minha vida Ai, ai, siga-me, siga-me, niño Ai, ai, siga-me, siga-me, niño Desde que acabou da minha vida